Fala mulherada linda, David Dias aqui em mais um vídeo ensinando você a quebrar o código masculino E hoje eu vou te dar um manual de instruções Você vai aprender a ser uma mulher que todo homem quer Isso mesmo, eu vou desconstruir a cabeça de um homem para que você se transforme naquela mulher ideal No decorrer das nossas vidas, geralmente, nas mulheres, elas se perguntam por que os homens parecem ser tão difíceis de agradar Mas felizmente, eles não são tão difíceis assim se você for um homem e entender como eles pensam Então aqui vai estar como ser as mulheres que todo homem quer Beleza? De maneira geral, cada um tem um gosto específico quando se trata de características que eles procuram em uma mulher Mas existem, tá? Seis traços específicos, porém que todo homem acha extremamente atraente em uma mulher E aí você vai descobrir exatamente esses seis traços nesse vídeo, tá bom? Embora alguns desses traços mencionados possam parecer senso comum O resto vai acabar parecendo que saiu de uma música da Anitta Uma coisa que você vai reparar é que existe muita verdade em cada um desses traços Então vamos lá, aqui tá como ser a mulher que todo homem quer A primeira característica é o seguinte, que as aparências, gente, elas são importantes Mas o segredo é a autoconfiança, mais do que a aparência é a autoconfiança Sim, parece um enigma Os homens são conhecidos por serem criaturas visuais que precisam gostar do que eles estão vendo primeiro Só pra depois gostar de outros traços da mulher, pra conhecê-la a fundo Então a superfície é importante Então você tem que ter em mente que isso não tem nada a ver com o peso ou o biotipo Já que muitos homens gostam de diferentes tamanhos de mulheres A aparência é importante Significa o seguinte, que a mulher precisa ser apresentável E aí embora muitas mulheres preferem vestir roupas confortáveis E tem preguiça de fazer maquiagem pra sair Isso é na verdade uma oportunidade perdida, tá? Porque você pode conhecer um bom partido em qualquer lugar Você pode estar andando na rua e conhecer um cara Agora, isso não significa que você tem que se vestir com um traje de gala pra ir no mercado Agora, se você deixar um moletom em casa, você vai ter mais chances Vamos ser sinceros O homem, ele admira uma mulher que se orgulha da aparência dela Seja ela magra, gorda, não interessa Pra ele, sair de casa com um moletom passa a impressão de que você não tem orgulho de si mesma E aí que você não tá interessado em encontrar só uma gêmea Ou que pelo menos você não é esforçado Alternativamente, o homem, ele também admira a mulher que se veste de acordo com o seu tipo corporal E aí isso inclui mulher de todos os formatos e tamanhos Os homens, eles não são puramente interessados na perfeição Não é isso Se você tá acima do peso, existem vestidos hoje em dia Que vão embelezar as suas curvas em vez de mostrar as suas curvas do jeito errado Então você não precisa se esconder atrás de camisetas e calças de tamanho maior do que seu manequim Pra parecer apresentável, não é isso Você não precisa ser uma magrela de tamanho zero pra parecer bonita Também não é isso Agora, existem blusinhas, saias e calças jeans de todos os tipos Que fazem a mulher ficar ótima independente do tipo dela Além disso, tá? Quando você se sente ótima com uma roupa, você também esbanja a autoconfiança E isso é um segredo legal Os homens, eles amam mulheres cuja principal característica é ser autoconfiante Eles apreciam a garota que toma o controle da situação, seja ela qual for A autoconfiança também não vem só da sua aparência A autoconfiança aparece do que você faz Ela aparece do que você tem paixão Então não tenha medo de mostrar sua paixão pelo que você faz A verdade é que as mulheres, tá? Elas podem fazer qualquer coisa que o homem faz Desde que, assim, desde trabalhar com o carro Até ser presidente de uma multinacional Então siga seu coração e deixe a sua autoconfiança exalar Seja autoconfiante E aí número dois Quem manda é a mulher Independente, tá? Outro traço que os homens acham absolutamente irresistível É a independência de uma mulher Por muito tempo, se você for pegar os dados históricos, tá? Culturais Por muito tempo, eles tinham que pagar a conta do jantar e dar presentes caros Agora, a gente tá no século XXI, mulherado É época de oportunidades iguais Não existe nada de errado numa mulher ser independente E a mulher independente é poderosa e é muito atraente O homem, ele gosta da mulher que paga suas próprias contas Que domina suas próprias finanças Já se foi o tempo, tá? Que a mulher era a espécie Tipo de um objeto que o homem possuía E antigamente era isso mesmo Hoje em dia já não é mais Hoje as mulheres têm orgulho de poder pagar por coisas que elas não podiam antes Os homens, eles perdem um pouco do interesse em uma mulher Se ela sempre espera que ele pague por tudo Por isso tem um vídeo que eu falo sobre a mulher ter que pagar pipoca Os homens, eles têm que comprar coisas pra ele também Homem, ele não tem que sacrificar poupança pra comprar uma casa Que ele quer ou um brinquedo novo só pra impressionar uma noiva o potencial Chegou a hora das mulheres celebrarem como um todo O fato de que elas podem ganhar dinheiro suficiente pra comprar seus próprios itens Hoje, as mulheres podem comprar suas próprias joias As mulheres podem convidar homem pra jantar As mulheres podem comprar o próprio carro Elas podem até comprar ou alugar uma casa ou um apartamento que elas querem Coisas que antes, se você for pegar, não muito tempo atrás Era muito difícil por conta das restrições culturais Agora, quando o homem vê que a mulher tem controle sobre a sua vida Ele também enxerga uma futura esposa que pode fazer dele um homem melhor Ao mesmo tempo, as mulheres devem ocasionalmente deixar o homem pagar a conta Eu não sou nada contra disso, tá? Não, não, não tô dizendo isso E outra coisa, toma cuidado Porque se você paga por tudo o tempo todo Ele também pode acabar achando que ele é um fracassado E aí você não quer passar isso O segredo fundamental tá no negócio que meu avô me falava Que é o equilíbrio O segredo tá no equilíbrio Número 3 Seguir o fluxo A vida tende a seguir o seu próprio fluxo Existem coisas além do nosso controle Será que a gente deve ficar estressado e nos preocupar quando as coisas não estão funcionando? Claro que não, tá? Pra um homem, nada é mais irritante que uma mulher que não consegue se ajustar e se adaptar às situações Então lembre-se, os homens são solucionadores de problemas Eles resolvem problemas Se você tem um problema, eles estão programados pra aparecerem com uma solução Pra tentar resolver Isso anda de mãos dadas com a independência A mulher capaz de seguir o fluxo e adaptar as mudanças, tá? Na sua volta É altamente atraente nos olhos dos homens Uma mulher solução Homem quer solução E número 4 Não ter medo de sujar as mãos De fazer acontecer Os homens eles amam pescar, por exemplo Caçar e acampar A maioria deles gosta de natureza e qualquer atividade ao ar livre E não se importam se tá chovendo, por exemplo Sendo assim, o que o homem mais adoraria nesse caso É ter uma namorada ou uma esposa com as mesmas, não habilidades, mas vontades A mesma mentalidade de fazer as coisas acontecerem De fazer essas atividades com ele Então todas essas três atividades, ou as quatro que eu falei Elas envolvem sujar as mãos e suar E não tem nenhum problema com isso A mulher não foi feita pra ser uma boneca de porcelana o tempo todo Homens eles gostam de ficar no lado de mulheres que estão dispostas a se sujarem A botar ali a galocha e ir pra luta Vocês podem chamar ele pra sair Vocês podem querer fazer rali Vocês podem querer fazer Atravessar rios e mergulhar O seu lindo calçado na lama Você toparia fazer isso? Porque tem outras atividades que podem ser tipo Paintball, trilha, rapel Os homens eles não gostam de mulheres que são Caras, exigentes, frescas Que tem nojo até de uma pequena sujeirinha no calçado Ou até de mulheres que mudam completamente de humor Só porque, sei lá, quebrou uma unha Sujar as mãos envolve outras atividades também Como por exemplo cozinhar Em vez de se irritar porque derramou um pouco de ketchup na sua roupa Deu uma risada, sei lá, lambe a mão, lambe a roupa Cara, a vida é curta demais pra gente se preocupar com a roupa Quando o homem passa o tempo junto com uma mulher Que não tem medo de se sujar Ele vê uma mulher que tá colocando 110% de esforço Na atividade que os dois estão fazendo E essa união é muito atraente Portanto, cozinhe-se em avental Aproveita o momento Mesmo se você não tinha a intenção de se sujar Se sujou, ok, acontece Acredita Ele vai sentir a sensação de liberdade De ser quem ele é do seu lado E melhor de tudo Você também Você vai poder se libertar Número 5 Assumir o controle de vez em quando Muitas pessoas enxergam relacionamentos como Uma competição por controle E aí, embora alguns homens adorem controlar o ritmo do relacionamento A maioria dos homens gostam quando as mulheres tomam as rédeas de vez em quando Pode ser algo tão simples quanto planejar um encontro Ou algo tão sedutor quanto dominar ele na cama É Pra maioria dos homens, uma mulher que sabe assumir o controle de vez em quando É irresistível Isso mostra pra ele que você não é submissa O que pode ser irritante Se for algo que o seu parceiro está constantemente tendo que lidar Tendo que lidar Os homens também preferem que as mulheres tenham alguns planos às vezes Vai ficando difícil pra ele e pra gente Achar um lugar romântico pra vocês saírem Então se tiver um lugar que você quer ir Marca Ele vai adorar Os homens não são programados pra serem românticos o tempo todo É por isso, tá, que eles adorariam uma iniciativa da mulher de tempos em tempos Como mulher, tá, você também tá programada Você tá mais programada que a gente, inclusive Pra ficar em sintonia com as coisas românticas Porque só você sabe o que você gosta Portanto é mais fácil pra você planejar o encontro dos seus sonhos A mesma coisa vale pra coisas diferentes na cama Os homens estão acostumados a serem dominantes na cama E isso acaba virando rotina pra eles Não tô dizendo que não tem exceção, tá, não é isso Agora, assuma o controle da transa de vez em quando E deixa ele ser sumi-misso pra variar Ele vai ficar bastante excitado ao sentir que você tá dominando Essa é uma forma muito fácil de apimentar as coisas Vale a pena fazer isso com ele? Eu acho que vale Pior de casa ele vai falar que não Vocês vão poder conversar sobre isso E entender melhor o que cada um prefere Número seis é comunicação Comunicação é fundamental Acima de tudo o homem aprecia a mulher Que sabe o que ela quer e não tem medo de dizer isso pra ele na cara Os homens eles não nasceram pra lementes das mulheres Eles não tem bola de cristal Eles não sabem o que você tá pensando na grande maioria das vezes E eles vão ficar confusos quando você fica brava com alguma coisa Que podia ser facilmente resolvida através de uma boa comunicação Os homens eles precisam de um senso de direção Quando se trata de esposas e namoradas Ou até de ficantes Se você não dizer pra ele o que você quer que ele faça Ou que você não gosta de alguma coisa que ele tá fazendo Ele não vai saber Ponto Indiretas não funcionam com a gente É necessário uma linguagem bastante clara Pra que eles entendam Pra que a gente entenda Não tenha a esperança de que ele vai saber tudo o que você gosta Ou o que você não gosta Se você não falar Assim como a autoconfiança tá em independência Uma mulher com uma ótima habilidade de comunicação É altamente atraente pros homens Isso mostra pra eles Que você não vai jogar nenhuma bomba nele Mais pra frente no relacionamento E vai ajudar ele a se sentir mais seguro E a resolver os problemas Se vocês fizerem isso como um time Então melhor ainda Homens são criaturas inseguras E precisam de mulheres Pra dar direção Se ele não precisa se preocupar Em saber o que você quer Eles vão ser mais felizes A gente é mais feliz assim Que moleque não quer um homem feliz? Resumindo Não é uma tarefa difícil Ser a mulher que todo homem quer E aí pra concluir isso Se você seguir esses seis traços à risca Você vai ter mais pretendentes interessados no seu caminho Portanto, aumenta a sua autoconfiança Com roupas mais bonitas Se sinta bonita Isso é importante Se sentir bonita Deixar de lado Independente Assim Você tem que brilhar Você tem que deixar o seu lado independente brilhar Deixar de ser uma bonequinha de pano Ou de assim Sem medo de sujar a mão Usar uma comunicação fluente E eficaz Você vai ter um homem que ama Caidinho por você Se você usar esses traços E aí eu tenho uma sugestão pra você Escreve aqui nos comentários Qual o seu ponto fraco Desses traços que eu citei E o que você poderia fazer pra melhorar Se eu puder Eu comento logo depois de você Com alguma outra dica Ou te explicando um pouco melhor Como é que é a psique masculina por trás disso Então escreve alguma coisa interessante E eu vou tentar responder Cada comentário desse vídeo Um beijo enorme E a gente se vê amanhã E antes de você ir Eu tenho uma novidade muito legal Eu tô planejando um workshop Depois de Eu recebi pelo menos 120 mensagens Me pedindo pra montar um workshop Pra ajudar vocês Então eu vou fazer exatamente Vou tentar fazer uma imersão Pra mulherada que tiver interesse Mas eu ainda não tenho mais informações Eu vou te falar disso Nos próximos vídeos Provavelmente na semana que vem Beijo grande Fica ligado E pra não perder essas novidades Se inscreve no canal Clica no sininho Não perde nenhuma dica Tá bom? Beijo grande E até a próxima